Salve, salve galera, aqui sou eu, meu amoreguinho do Cacheta Tô aqui pra dizer que também tô fechadão Mamãe André, da King of the Spirit, certo? Não é de hoje, hein? Tamo junto! Que ela, que ela já tá louca A novinha vai mostrar como é que faz E ela já tá doida A novinha vai te mostrar como é que faz Que sentando na pica Ela é demais, gostosinho que ela quica Ela é demais, vai descendo na pica Ela é demais, vai subindo na pica Ela é demais, jogando o bumbum, balançando o peito Mexendo a perereca pra frente Descendo no clima, bem devagarinho Vai ensinando a colega como é que faz Que sentando na pica Ela é demais, gostosinho que ela quica Ela é demais, vai subindo na pica Ela é demais, vai descendo E ela é demais, sentando na pica Ela é demais, gostosinho que ela quica Ela é demais, vai subindo na pica Ela é demais, vai descendo E ela é demais, vai descendo na pica E ela é demais, vai descendo na pica Ela é demais, vai subindo na pica Ela é demais, vai subindo na pica Ela é demais, jogando o bumbum, balançando o peito Mexendo a perereca pra frente e pra trás Descendo no clima, bem devagarinho Vai ensinando a colega Como é que faz Que sentando na pica Ela é demais, gostosinho que ela quica Ela é demais, vai subindo na pica Ela é demais, vai descendo E ela é demais, sentando na pica Ela é demais, gostosinho que ela quica Ela é demais, vai subindo na pica Ela é demais, vai descendo E ela é demais Que ela já tá louca É a King of the Ghetto, nós